Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera é o seguinte, só quero dizer pra vocês que foram revelados os jogos, os jogos hoje, os jogos da Playstation Plus de Outubro foram revelados nos jogos, os jogos são o seguinte hein, eu vou dizer pra vocês aqui, isso aqui tem uns que eu não conheço não ó, Hell Let's Lose para PS5, é, é um FPS com foco em realismo e é um jogo extremo de tiro em primeira pessoa com batalha zé épocas de 100 jogadores, é um Battle Royale, é um FPS Battle Royale, também foi lançado Mortal Kombat X para PS4, dispensa apresentações, eu não vou mostrar o trailer de nada aqui, porque eu fui mostrar o trailer no outro vídeo do GTA 5 para PS5 e tomei um Copyright Clan aqui, que Copyright Clan, Rockstar sempre deixou divulgar tudo, que loucura, não sei o que está acontecendo não, mas o próximo jogo também que está gravado nesse meio de outubro, Mortal Kombat X, eu jogava esse jogo lá no começo, Mortal Kombat 1 de arcade, eu jogava pra caramba esse jogo, mas hoje em dia eu não jogo mais não, acho que ele ficou, já era sempre foi violenta, agora está violenta demais pro meu gosto, então vamos lá. E o último jogo gratuito é o PGA Tour 2K 2021, é um jogo de golf, não sei se você gosta de jogo de golf, mas está gratuito, você pode testar de repente, eu vou pegar ele pra te trazer aqui no canal alguma coisa de golf, eu acho interessante você ver um jogo de golf, eu assim nunca joguei, não sei se é maneiro jogar, mas eu gosto, acho legal assistir, quem sabe jogar né, quem não sabe deve ser uma porcaria realmente. Bom, esses daí são os jogos para o mês de outubro da PS Plus, se você não baixou ainda, corre ainda pra você baixar, os jogos de setembro são Overcooked, Hitman 2 e Predaton, não, não, Predator, 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 se você não baixou ainda, corre lá pra baixar que amanhã é o último dia, beleza? E os jogos vão estar liberados na próxima terça-feira, dia 5 de outubro, a partir do dia 5, esses jogos estão liberados, então você tem até dia 4 pra baixar os de setembro de 2021. Se esse vídeo foi útil pra você, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece de me seguir nas redes sociais também. Um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, eu fui! Um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, eu fui!